Eu sou o Batman, boa roupa. Eu sou o Batman, boa roupa. Eu sou a Virgem da Justiça, agora fica à vontade pra chorar aí no teu espaço. Admitir que você tem um problema é meio caminho andado, Marcelo. Vamos ver. Cara, Superman. Olha, deixa eu ver aqui. Olha, o Zod. Eu vou de Zod, só pra nós rir. Vamos ver quem nós... Ah, Homem de Aço. Homem de Aço. Sensacional. Metrópolis, logicamente. Vamos lá, então, Metrópolis. Já que não temos Krypton. É, né. Mas poderíamos ter feito uma nova Krypton em cima dessa merda. Poderíamos, realmente. Não é como diria o Zod. Poderíamos ter feito uma nova Krypton em cima... Olha! É você, Frozen. Esse Zod está massa, esse Zod está massa. Tá, parece ele. Tá bem parecido. Não lembro quem que é. Algum ator, hein? Que isso? Um cara cheio de porra. Michael. Começou, começou. Como é que é o nome dele? Michael Shane? Shane... Acho que é. Como é que é Shane? Não sei, não quero saber. Não quero saber. Michael Shannon. Esqueci o nome do ator. Ai! Por que você não voa, cara? Lá vem, lá vem. Não, não vai, não. Ah, droga. Mas é um Zeruela, né? O Sabra... Que isso, cara? Porra, vai, anda que nem uma pessoa normal. Fica aí se abaixando. Ele é bem lento, né? Porra, por que não falou isso? Eu não sabia. Tu acha que eu sabia? Eu acho sim, e tu fez isso de propósito. Meu Deus, olha o que eu fiz. Ó. Por como pegou? Eu nem sei como é que eu peguei, nem sei como te acertou, na verdade. Olha as cartas voando. É as cartas do Harry Potter ali, ó, voando. Pô, quem ganharia nesse instante se não tivesse mais nenhum soco? Agora você. Voltou o meu carro. Meu Deus, o que eu fiz? Pega o meu carro. Pega, pega, pega. Porra! Não, não é possível que pegou em mim aquela hora e não pegou essa. Vou pousar agora. Caraca! Vai, cara. Não quer, não fica aí pagando-se de bomzinho. Caraca, olha o estátua do Superman. Caraca, olha onde veio para a cabeça. Que foda. Cabeção. Cara, que eu tô... Este não é o Superman, este não é o Henry Cavill, este é o Brandon Ruff. Fala nisso. Tu gostou daquele filme, Superman Corretor? Cara, eu acho bem pior do que o Man of Steel. Pois é. Sabe? Eu não curti muito. Isso. Isso, vê se tu curte isso. Eu não curti, não. Tu não gosta de Krypton? Volta pra lá. Não, não. Eu não gostei. Então volta agora à Terra. Não curti. Não posso opinar. Aí é a Glória... Glória... Glória Pires. Glória Pires do Nerd News. É. O que você tá achando dessa luta? Eu acho justo. Eu acho justo. Agora vai. Poxa. Ah, esse eu quis levar uma porradinha, mano. Aham. Eu sei. Papapá, papapá, papapá. Que isso? Não, sai daqui, Zod. Tô no chão, tô no chão, tô no chão. Aê. Droga. Tô no chão. Eu tava com medo que o Superman se levantasse. Aê. Que isso? Se matou! Errou! Meu Deus, o que que aconteceu? O que que aconteceu? Zod, Wenzel. Só, só. Vou discursar agora pra nação. Ajoelha em si perante de Zod. Sensacional. Eu venci. Que discurso motivacional, hein, Zod? É, direto, simples. Tá vendo isso aí, Marcelo? Isso aí é todos os fãs do Nerd News aclamando a minha vitória sensacional. Olha só que coisa linda. Tá bom. Tô vendo ali o Dudu Simões, a pipoca artística, todo mundo ali. A Ana. A Ana. Meu Deus, cara, tá todo mundo ali. Ih, olha só que sensacional isso. Meu Deus do céu. Com certeza. Agora só falta tu clicar e escolher outro lado da roupa. Tô emocionado aqui. Aham, tá muito emocionado. Deixa eu aproveitar mais um pouquinho. Ai, caraca. Meu Deus do céu. Tá, tá, deu, acabou. Pelo amor de Deus. Agora eu vou com alguém que eu não posso perder, né? Vou com... Quem tu não pode perder? Vai com essa coisa louca aí. Apocalipse. O Armagedão. Apocalipse é apocalipse, eu vou. Apocalipse é apocalipse. Vai com uma chaiera, mulher de avião. Uhum. Ela é super boa. Sei. Deixa eu ver aqui. Caçador de mar... Não, esse caçador de mar, ele fica muito... Deixa eu ver. Eu não lembro de a gente já ter usado ele, cara. Não gosto. Eu vou... Pá, será que eu vou com isso aqui? Eu ganhei. Tu ganhou uma. Com isso aqui, cara. Tipo, cagou pro lanterno mesmo. Será que eu vou com essa bosta aqui? Porque, pô, né? Sei lá. Eu tô perdido. Quantas lutas a gente já teve aí? Uma. Uma só. Uma. E você ganhou. Ok. Pô, cara. Eu acho que eu vou com... Tá, eu vou com isso aqui. Com isso aqui? Eu não vou com o Amarão, não. Deixa eu ver. Eu vou com... John Stewart é massa, hein, cara? Não, eu vou lanterna verde e lanterna verde. Ah, tu fez um chorão. Tinha que ir com o John Stewart. E vai ser, ó... Vai ser onde? Eu tô aqui aleatoriamente. Não tô dando pra tela. Olha lá. Do NITES, do NITES, do NITES. Onde é você? Atleta. Mas! Cara, que tu não vai acreditar no que eu vou te falar agora. Diga. Mas a minha perna tá muito dormente, cara. Lá vem. Ela começou o mimimi e tal. Sério, eu não consigo lutar direito. Eu vou perder. Tô fora do próximo momento aí. Porque tu não luta com a perna, né? Tu só aperta os... Tu só usa o polegar, basicamente. Como é que eu vou conseguir me concentrar com a minha perna dormente? Ó, começou a apelação. Ô, Marcelo, a Nigéria ganhou do Brasil na Olimpíada de 96, ninguém dava nada. Então... Ó, começou. Vai lá, vai lá. Eu não vou conseguir ganhar a perna. Vai lá, vai com isso aí. É. Quero ver tu ganhar de mim com isso aí. Caraca! Ô, que massa, cara. Pô, isso aí é legal, hein? Muito legal. Caraca! Ô, rei, tu tá muito apelão, cara. Pô, cara, não. Foi sem querer. Porra, não é possível. Não acerta mais nada. Apelão? Eu tô apertando os botões só, cara. Não joga água em mim. Ó, me afoguei. Ai. Não, chega. Chega. Não, chega. Acabou. Palhaçada. Aê. Brincadeira. Ai, machucou. Ó, abogadil, precisa da capoeira. Errou! Eu não acredito. Ai. Errei. Pega essa droga. Não. Ai. Desgraçada. Começou pela John. Da onde? Fica aqui, porra. Ai, caramba. Fazer a massagem na perna aqui. Aí, tu tem que perder essa luta, senão o gameplay vai ficar sem graça. Por quê? Ah, porque, tipo, imagina, tu ganhou as duas primeiras. A coisa mais engraçada é ver depois eu comemorando. Olha só, aquela cena lá ficou épica. Vai ser atando no meio do vídeo lá. Sim, com certeza. Claro. Capoeira. Lararara. Vai, 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 apocalipse. Vai. Cara, faça isso aí. Meu Deus, isso aí é fisicamente impossível. Se arrepender de ter nascido. Não existe isso aí, Marcelo. Você é um monstro. Tá tudo errado isso aí. Chega. Vai, 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 vai. Olha, eu só tenho uma coisa a dizer. Isso aí é um herói sensacional. Não é possível, cara. Esse combo de apelação, o jogo estava empatado. Marcelo, eu desbloqueei itens novos para você receber uma carta do herói. Eu não ligo. Ó, nível 36. Pô, isso aqui é amigo, cara. Eu ainda escolhi. Vamos logo para a batalha final que eu não quero mais papo contigo. Lá vem, olha só. Marcelo, esporte é saúde. Você aí está muito chateado, cara. Não chore, Marcelo. Não chora que eu choro junto. Ih, não, esse Flash não. Volta. Pô, agora tu vai com o meu herói favorito. Vou. Com o Jay Garrick, na verdade. Cacildos. Não vou com o Barry Allen. Vou com o Flash da Terra 2. Ares. Ele que tem tudo aí para ser o grande vilão do filme da Mulher Maravilha. Então eu vou de Ares Clássico. Então vamos com o Gotham. Faz todo sentido. Estudish. Né, uma luta entre o Flash e o Ares. Em Gotham. Exato. Por que não? É o universo expandido da Odyssey. Exatamente. Ó, o cassino ali ao fundo. Vamos lá, Jay. A apelação já começa na cutscene. Foge, foge. Isso, é bom que eu não tem como tu apelar porque eu sou muito rápido. Eu posso fugir. Posso entrar em você, helicóptero? Como é que funciona? Em você, helicóptero. O helicóptero é personalizado. É humanizado. Muito bem. O que é isso, cara? Não consigo dar um golpe ainda. Para isso. Esse Flash é rapidinho mesmo. Bom, como é que eu fiz isso? Aê! Tu dá um golpe e eu atravesso tudo que nem a Wrecking Ball da Miley Cyrus. Olha só isso aí, cara. Tá tudo errado. Que azarão, hein? Isso é impossível. Isso é impossível. Não existe isso. Que coisa. Não sei como eu fiz isso. Nossa. Mas foi bonito. Foi bonito. Foi bonito, foi. Isso, não sei. Mas eu acho que eu estou muito rápido e provavelmente muito forte também. Chega, chega, chega. Tá, chega. Não gostei. Ah, pronto. Corre. Aê! Vai lá, Jay Garrick. Ai, meu Deus do céu. Olha só. Duas altinhas em torno do mundo. Para. Super Sonic Punch! Baby! Ai. Brincadeira. Ai. Estou na hora, né? Droga. Aê! Ai, 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 ai. Vamos lá, vamos lá. Ah, tu fica super lento. Olha só que legal. Ai, ai, ai. Como é que faz isso, hein? Não interessa. Gente, como é que faz? Não interessa. Se vocês puderem botar nos comentários aí, que no próximo vídeo eu vou... Ah, eu não vou jogar, não quero jogar esse jogo depois. Não quer jogar esse jogo? Chega, chega, chega. Aprender esse meu macete? O que é isso? O que é isso? Eu fui, tipo... Olha o caçador. Se liga na presa que tá chegando isso. Chega, chega. O que é isso? Sai daqui. Não sei como é que eu fiz isso. Pô, droga. Não gostei. Vai embora. Ixi. Ih, morreu. Então eu ganhei o Nerd News Gameplay de hoje. Espero que tenham gostado dessa. Espero que tenham gostado desse vídeo de mais uma vitória do Marcelão no Nerd News. É isso aí mesmo que você ouviu, pessoal. O Marcelo ganhou mais uma. Sabe o que é isso? É que nem o gol do Brasil depois de levar 7x0, sabe? Tipo, não adianta. Não adianta. Ganhei duas, já era. Gameplay. A segunda gameplay que eu ganho. Sensacional. Mas então se você ficou com pena de mim, não esquece de deixar o gostei aqui embaixo pra ajudar na divulgação. Clique em favoriteio também porque ajuda pra caramba. Se inscreve no canal se você é novo por aqui e quer mais vídeos de Injustice ou quer outro gameplay. Não esquece de comentar aqui embaixo. Muito obrigado pela participação. Um grande abraço. E até o que aí? E até... Já!